Carmaru, Jonaão, voltando aqui, olha que eu estou com... Carla Mendes. Seu nome? MC Chaberino. Estou sabendo do projeto que vocês fazem aqui, conta um pouco pra gente. O projeto Rolezinho da Cidadania foi criado através da Associação Rolezinho à Voz do Brasil, após as ondas de rolezinhos no final de 2013 e início de 2014, né? Na cidade de São Paulo foi criada a associação e nós fizemos um trabalho de fazer um rescaldo, tirar os jovens do shopping, tirar os jovens dos parques, levar para as comunidades, para os choques, para os outros lugares, de uma forma organizada, com infraestrutura do governo, com ações sociais como o combate ao uso do lança-perfume, que é uma campanha que nós somos pioneiros no Brasil. Uma campanha também chamada Viva Melhor Sabendo Jovem, que eu represento a associação como padrinho de prevenção a despeis na juventude, que é do Unicef e da Secretaria Municipal de Saúde. E aí, com essa mudança de gestões, de governo, os rolezinhos voltaram em todo o estado de São Paulo, né? Voltou a acontecer novamente de forma desenfreada, com o consumo de álcool, droga e sem acompanhamento do poder público. Eu tenho acompanhado isso mesmo, eu vou nas praças, muito jovem que jogam bebida, aqueles naguí também, né? Eu acho muito importante a iniciativa com vocês, que já tem grandes apoios, com grandes mídias que estão no contato de apoio. Como é que surgiu esse projeto pra vocês? Esse projeto surgiu em meados, como ele falou, em meados de 2003 pra 2014, onde procuraram a gente com o intuito de saber o que estava acontecendo. E a parada que era o seguinte, a molecada queria se divertir. Eles estavam procurando um local seguro, que era o shopping, pra eles era um local onde eles podiam curtir e tal, dar uma comprada, alguma coisa, ver o que estava rolando. E com isso deu aquela algasana toda. Então a gente começamos a se organizar pra tirarem eles. Não tirarem, tirar é uma palavra muito pesada, mas trazer uma coisa melhor, uma coisa que não ia atrapalhar o movimento shopping e uma coisa que também ia trazer cultura. Então nós pegamos a molecada da própria comunidade, em vez de a gente tirar eles de lá pra levar até o shopping, nós deixamos eles lá mesmo e estruturamos eles com a ajuda do governo. O projeto de vocês é sensacional, tá precisando. E outra, o detalhe principal, a gente fizemos 68 eventos. 68 eventos em toda a capital de São Paulo. Sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma ocorrência. Nenhuma ocorrência policial, nenhum roubo, nenhum uso de drogas. É isso que está precisando, não só a cidade de São Paulo, o Brasil inteiro. Sim. Não adianta você proibir. Onde é que o João vai fazer? Vai ficar em casa, não é? Vai, vai. Hoje mesmo, ainda há pouco, tivemos uma reunião com o promotor da infância e juventude, o doutor Eduardo Dias, né? É que foi muito importante porque hoje a grande mídia e a população, ela só frisa duas coisas quando se diz rulezinha. O Parque do Ibirapuera, a capital de São Paulo. Lá nós frisamos também, principalmente, o Parque, aqui o Bosque Maia, o Parque do Franco, que é em Franco da Rocha. Frisamos diversos lugares da Grande São Paulo. E o interessante em poder falar sobre isso, que é uma responsabilidade do governo do estado e do governo federal também, do governo federal, no domingo retrasado no Parque do Ibirapuera, tiveram quatro jovens com coma alcoólica encaminhadas ao hospital. Nossa, o Parque do Ibirapuera. Sim, e o que é o mais, assim, preocupante disso, que essa jovem tinha entre 13 e 17 anos, e nenhuma era da capital de São Paulo, era de Osasco e do ABC, as meninas. Essa do Ibirapuera, eu fiquei sabendo também. Está acontecendo não só no Ibirapuera, mas em outros locais de São Paulo, sei que vocês acompanham também. É importante a iniciativa com vocês. Quem quiser acompanhar, puxa, gostei, quero conhecer o trabalho de vocês, quero ajudar, quero patrocinar, como é que faz para entrar em contato com vocês? A gente tem a página, chama Associação Rolezinho à Voz do Brasil, pode procurar o Darlamentes, que é o presidente da associação. E a nossa iniciativa, quando a gente fala em Associação Rolezinho à Voz do Brasil, a gente não está pensando só onde a gente mora. Tem muita gente que acompanha a gente em outros locais, e querem levar essa ideia mais adiante. Fantástico. E a ideia não é nossa, a gente está aí trabalhando isso para os próprios jovens se organizarem nos outros estados e continuarem com esse projeto, porque o projeto não é tirar do shopping, sim fazer uma coisa organizada onde tem que ser feita. O trabalho que vocês fazem, para muitas mães e pais, não dá nem para misturar quantas pessoas, quantos jovens estão precisando fazer, para não cair em muitas drogas. E uma coisa que é muito importante frisar e falar em todo momento, quando o jovem da periferia de São Paulo, no estado inteiro, a gente pode se dizer assim, ele vai para o Parque do Ibirapuera, que é considerado um recinto de classe A e B, existe hoje os muros, que o jovem da periferia tem que crescer na periferia, trabalhar na periferia, morrer na periferia. Então, esses muros que são semi-invisíveis, porque estão praticamente gritantes, essa situação. Então, os jovens estão derrubando todas essas barreiras, e ele tem que ocupar, mas de forma sadia, inteligente, sem o consumo de álcool e droga, e com observação do poder público, que é uma obrigação do poder público que está fazendo isso. É verdade. Os trabalhos que vocês fazem são fenomenais, eu vou agradecer, vou acompanhar o jornal Antônio Neto. Vocês são anjos na terra. Obrigado, tchau. Calma, antes, só para terminar, eu falo, para cada evento que vocês falam, uma pessoa, um jovem, já é uma coisa fantástica. Imagina quantos que vocês já ajudaram. A nossa campanha contra o Lança Perfume, eu acho que fica a ponta de encerrar essa matéria aí, você que está assistindo isso aí, o Lança Mata, para de usar lança, isso aí destrói a sua vida, entendeu? Lança Mata, campanha do rolezinho, fala aí, Danão. Associação Rolezinha do Brasil, Lança Perfume está matando, vai continuar matando se a gente não parar. Pais, mães, jovens, aí, essa brisa, ela pode ser para o resto da sua vida, e acabar com ela. Então, Lança Mata, pessoal. Isso aí, vamos acompanhar. Obrigado, Simão. Valeu, Jornal. Maravilha, vamos acompanhar. Ricardo Maru, Jornal 1, valeu.